Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sou Vivi Bahia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu comentário e comenta muito, gente. Dá o seu like e comenta muito mesmo. Não conhece o meu Instagram, Vivi Bahia? Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra você. E se você também não conhece o meu site, rainhadasperucas.com, seja bem-vindo. Vai lá, faz uma visitinha também, porque lá tem leis maravilhosas. Inclusive, vai também estar essa em breve, que eu vou mostrar aqui, gente, uma criação minha. E assim, já fiz algumas criações, né? E essa pra mim foi a melhor, foi a top 10 do momento. E assim, gente, se você está à procura de um cabelo cheio, completamente parecido com o cabelo humano, gente, muito próximo do cabelo humano, e que não caia fios, encontrou a lace certa. Exatamente, encontrou a lace certa. Porque, meu amor, eu não brinco em serviço, a Vivi aqui fez uma lace espetacular, espetacular pra vocês. Não está no site ainda, meu amor, mas vai estar lá, certo? Tô aqui consertando a minha toca, tá, meu bem? Porque aqui não é brincadeira. Tô aqui com minha toca já maquiada. Aproveitei a maquiagem de um outro vídeo que eu fiz pra gravar esse vídeo pra vocês. E a lace, meu amor, a lace é essa daqui, olha só. Olha só que lace linda, gente. Vocês, olha, vocês já estão vendo o peso dessa lace, né, gata? Né, gata? 160 de densidade, gente. Ainda creio que tenha mais, porque depois que eu pesei, eu coloquei mais fios e mais fios e mais fios. Gente, completamente parecido com o cabelo humano, de todas as fibras que eu trouxe aqui. Realmente, essa daqui é a melhor. Te garanto 100% mesmo, é a melhor. E olha aqui, gente, a parte da frente da lace. Tá vendo aqui, meu amor? Não ia colocar baby hair nessa lace, mas voltei atrás e coloquei. Como vocês podem ver, ó, telinha de orelha a orelha, como vocês podem ver. Aqui na frente tem dois pentes, gente. Mas eu vou te dizer o porquê eu coloquei esses dois pentes. Tá vindo aqui a parte de dentro dela, um loiro lindíssimo, lindíssimo, de diva, de diva. Eu estou muito animada, gente, pra trazer isso aqui pra vocês. Olha aqui, eu coloquei esses dois pentes aqui na frente, mas não foi necessário, gente. Sério, porque essa é uma touca M. Eu tenho um cabeção na minha cabeça, ficou apertado, apertado mesmo. Não precisei fechar o elástico, nem nada, porque se você parar pra observar, tem os elásticos aqui, ó, ajustáveis, né? Porque assim, é mais elástico apertável, né, gente? Apertáveis, não ajustáveis, porque ele aperta muito. Pra além que aqui é uma touca M. Então, se você tem uma cabecinha, é perfeito pra sua cabeça. Tá vendo aqui, meu amor, as ondulações que ela tem. Criação da Vivi. E sabe qual é o nome dessa lace? Lace Front Vivi. Essa é... Esse é o nome da... Da lace. E como vocês podem ver, não brinquei em serviço. Reforcei bastante a costura, certo? Se você parar pra ver, é uma costura bem reforçada. Tá vendo aqui? Ah, pois é, meu amor. Eu coloquei aqui esse baby hairzinho. Não ia colocar a gata, certo? Porque tem umas meninas aí que são doidinhas pro baby hair. Pra mim, não há diferença nenhuma. Se há alguma naturalidade, vai surgir a naturalidade, ponto final. Ela tem aproximadamente, aproximadamente, 60 centímetros. Eu falo aproximadamente? Porque como ela é ondulada, né? Tem aquela chance dela ser alisada e crescer mais. Olha só, gente. Que coisa linda. Eu estou super animada. Você, como é que tá o seu autoestima hoje? Vamos levantar esse autoestima, minha gente. Pelo amor de Deus. O nosso autoestima não tem preço. Não tem preço. Você se olhar no espelho e se sentir bem, estar bem, isso não tem preço. Então, se valoriza. Se cuida. Usa uma lace, certo? Deixa seu cabelo crescer naturalmente. Porque o meu está crescendo naturalmente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, não. Olha aqui. Tá uma bucha, uma vassoura. Eu estava com esse penteado aqui assim, gente. E eu percebo que o meu cabelo está cada vez maior. Então, meu amor, deixa seu cabelo crescer naturalmente, saudável. Essa é a melhor maneira. Então, vamos parar de conversinha. Vou colocar a lace pra você. Porque ela na cabeça, eu consigo mostrar melhor, certo? Se inscreve no canal, meu amor. Porque essa lace veio pra abalar qualquer coração. Veio pra fazer mesmo a cabeça das mulheres. E vou colocar aqui pra você, gente. É uma costura reforçada. Não tem como os fios caírem. Tá vendo aqui? Não tem como os fios caírem. Certo, meu amor? Esses pentes frontais aqui, praticamente, pra mim, não serve pra nada. Porque a peruca já fica muito bem apertada na cabeça. Vou colocar... Olha. Eu coloco essa lace com muita dificuldade. Porque eu tenho um cabeção. E a medida da tocadela é um M, gente. Olha isso. Eu já fico, já... Louca pra minha vida. Olha aqui, gente. Eu tô puxando pra frente. Tá? A redinha dela. Vou colocar minha orelha pra dentro. Pra ser melhor, né? A demonstração pra vocês. E olha isso, gente. Ai, meu Deus. Que maravilha. Que maravilha. Olha isso. Lace front loira vivi, meu amor. Não é platinada. Se vocês estão pensando que ela é platinada, ela não é platinada, meu amor. Ela não é platinada, não. E outra coisa, tem essas ondulações assim de diva, mas você pode fazer mais. Vou chegar mais pra frente pra mostrar pra vocês os detalhes. Certo? Olha, a lace, ela pode ser jogada pro lado que você quiser, certo? É uma lace que não embaraça com facilidade. Ai, Vivi, é de cabelo humano. Meu amor, não posso te dizer. Porque o chefinho não diz o segredo do seu prato, né? Né, linda? E olha aqui, tem telinha de orelha a orelha. O meu cabelo está mostrando aqui, gente. Mas depois que essa telinha é cortada, você cola e fica certinha na sua cabeça. Olha aqui os baby hairs. As meninas que são doidinhas por um baby hair, gata. Tá aqui. E ainda estou pensando em colocar mais baby hair, tá? Antes da venda. Olha isso. Estou pensando em vender, gente. Sério, estou doidinha pra usar essa lace. Estou doidinha pra ficar com ela. Estou doida pra ficar com ela. Pra mim. E aqui tem os baby hairzinhos. Loiro, né? Gata. Porque aqui a gata mata, cobre e mostra o pau. É, exatamente. Olha isso, gente. Olha isso. Que linda. Que linda. Vou passar aqui a escova. Vou passar aqui a escova. Ai, Vivi. Essas ondulações dela podem ficar mais ondulada? Pode, meu amor. Pode ficar mais ondulada. Sabe por quê? Porque essa aqui é uma lace front da marca Rainha das Perucas. Entendeu? Essa daqui é a minha marca. Olha aqui onde bate no meu seio, querida. Exatamente. Olha isso, gente. Tá aqui no meio. Tá um pouco lateral. Olha aqui o outro lado. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo, gente? Tem um elástico aqui. Eu ainda não fechei esse elástico, mas eu posso tentar. Porque assim, na minha cabeça tá mesmo muito apertado, gente. Não é brincadeira, não. Deixa eu apertar aqui. Sério. E vou fazer uma dessa pra meu uso, pessoal. Olha, fechei. Pronto. Fechei o elástico. Aqui você cola, se você quiser, meu amor. Faz o penteado, gata. Aqui você quiser. Gente, você tem noção? A quantidade. A quantidade de cabelo que tem essa lace. Se você não tem noção. Não cai um fio, meu amor. Não cai um fio. Sabe por quê? Porque foi eu que fiz. Exatamente. Foi eu que fiz. Olha aqui. Foi eu que fiz. Gente, essa daqui foi uma lace em que ela ficou do jeito que eu queria. Por isso que eu estou tão animada. Joga pro lado. Esse que eu fiz. Tem tanto cabelo que você pode jogar pro lado que você quiser, gata. Pro lado que você quiser, gata. Tem muito cabelo. Não fica aqui mostrando falhas nenhuma, linda. Tá vendo aqui? Não tem falhas nenhuma. Joga pro lado que eu quiser. Pro lado que eu quiser. Mas como tem muito cabelo, você tem que sempre dar aquela penteadinha, né? Fofa. Vocês podem ver que ela não embaraça. Não embaraça. Porque eu sou boa nisso, gente. Ó. Olha isso. Faz o penteado que você quiser. Eu poderia ficar aqui o dia todo. O dia todo falando dessa lace, gente. Mas, infelizmente, não dá. Pra eu ficar aqui falando o dia todo dela. Olha aqui que linda. Ó. Faz o penteado que você quiser. Você abre a lace e tem cabelo pra todo lado. Tá, gata? Aí meu marido falou assim. Mas você não exagerou, não? Na quantidade de cabelo. Eu falei, olha, eu sou mulher. Entendeu? Mulher gosta mesmo. É de volume. Eu gosto de volume. Se você não gosta de volume, meu amor. Então, compra aí sua lace rala. Porque eu, a Vivi aqui, né? Vai se empenhar pra fazer sempre laces, né? Com bastante densidade. Pra quê? Porque se caso cair, que eu duvido muito que caia. Porque até agora eu não tive problemas nenhum com essa daqui. Duvido que caia. Então, meu amor, olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Diva de morrer. Olha pra isso. Gostou, meu amor. Gostou, gostou. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando dessa lace. Vou trazer mais laces lindas. Mais laces divas. Mais lace pra deixar você incrível. Porque você é incrível. Você merece. Vou trazer aqui laces assim, gente. Cabelo divo. Pois é. Vou trazer pra vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. E gostado, sim, dessa maravilha. Olha isso. Olha isso. O Giselle Bittin da vida. Ó. Olha isso, gente. Maravilha. Maravilha. Estou apaixonada. Olha, gente. Ai, como eu queria ela pra mim. Mas não dá, né, meu amor? Tenho que fazer uma pra mim separadamente. Ó. Gata. Tô chata. Tô chata mesmo. Olha que maravilha. Gostou, meu amor? Se inscreve no canal. Essa lace, eu não sei quando é que eu vou colocar no site. Mas ela já está disponível. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário. Entre em contato comigo. Certo? Ou pelo meu Instagram. Vivi Bahia. Se você gostou, linda, dessa lace. Ela é muito pesada. Tem muito cabelo. Muito diva. Entre em contato comigo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E se inscreve no canal, meu amor. Ó. Coração pra você. Obrigada.